Agora diz-me o que sentes De repente fico com medo Mas no fundo já te conheço Um adeus é tudo o que peço Sei, ai, ai, ai Eu sei, ai, ai Que Não tenho nada a perder Já sofri o que tinha É sofrer nada a perder Não tenho mais nada É dizer nada a perder É pra ganhar a partir de agora Estou farto de andar a nor Vais perder porque davas fora Não sabias que está na hora A minha calma tem limites Ficas numa mão cheia de biches Dicas de superação e feats Micas é faturação de hits Espero que tu entendas Que te portaste mal a valor Se não queres não aprendes Agora vive e deixa viver É melhor que aprendas Que já não tens aquele poder Há pouco mais a fazer Não tenho nada a perder Não tenho nada a perder Não tenho nada Não sobra nada Já sofri o que tinha É sofrer nada a perder Não tenho nada Não sobra nada Não tenho mais nada É dizer nada a perder Até a hora De ir embora Dar o fora Nada a perder Até a hora De ir embora Nada disto faz sentido Já sofri o que tinhas Já sofri o que tinhas É sofrer nada Não tenho nada a perder Nada a perder Não tenho nada Não sobra nada Não tenho mais nada A dizer Nada a perder Até a hora De ir embora Dar o fora Nada a perder Até a hora De ir embora Ou Semana Ou Semana Ou Semana Ou Semana Ou Semana